PF Divulgações, o moral da mídia É o Paulinho Oficial, é o Pedro que tá ligado Ela me provoca na frente do espelho De calcinha fininha, gata de batom em mim É bola, desce louca, vai me encher de pesão Vem que hoje a noite é nosso e toma, toma só pressão Toma, toma só pressão, toma, toma só pressão Vem que hoje a noite é nosso e toma, toma bebezão Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charmar vem de novo Se tiver de gosto é só pirocadão Mete com pressão 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 é só pirocadão Ela me provoca na frente do espelho De calcinha fininha, gata de batom em mim É bola, desce louca, vai me encher de pesão Vem que hoje a noite é nosso e toma, toma só pressão Toma, toma só pressão Toma, toma só pressão Vem que hoje a noite é nosso e toma, toma bebezão Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charmar vem de novo Se tiver de gosto é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Tico a presão, não é só pirô, 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 não Tchau, tchau.